Oi gente, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouco da minha rotina de organização e cuidados com a casa. Eu gosto muito de acordar cedo e fazer tudo o que eu tenho que fazer na parte da manhã, porque dessa forma a casa começa organizada e eu termino meu dia bem. E a primeira tarefa do meu dia é arrumar a cama, um quarto organizado faz toda a diferença, e depois eu vou me arrumar, trocar de roupa, passar uma maquiagem. Eu tenho um pequeno momento de autocuidado no começo do dia, mas esse não é o foco do vídeo, né gente? Geralmente é o Túlio que passa o nosso cafezinho pela manhã, mas eu resolvi passar pra mostrar aqui pra vocês. E a segunda coisa que eu faço no meu dia é ver se já tem uma quantidade boa de roupas no cesto pra conseguir lavar. Porque se tiver eu já coloco na máquina enquanto eu faço as outras tarefas do dia, e pra dar tempo de secar também, porque às vezes o tempo não tá muito bom e não seca tão rápido. Pra lavar toalhas eu tô usando vinagre e sabão líquido. Eu sei que pode parecer um pouco estranho, mas recentemente eu descobri que o amaciante estraga as fibras da toalha, deixando ela áspera. E o vinagre é um ótimo aliado nessas lavagens, porque ele tira manchas. Mas isso é uma exceção para as toalhas mesmo. E pra lavar as outras roupas eu uso o amaciante normalmente. Guardei algumas coisinhas que estavam fora do lugar e fui lavar a louça do café da manhã, que tava bem grande. Às vezes fica parecendo que mora um tanto de gente aqui em casa, mas são só duas pessoas e acumula isso tudo. E a meta da dona de casa é ter uma lavar louça, né? E eu troquei a buchinha que eu uso pra lavar louça, tô usando essa azul e não pega nenhum cheiro. Eu tô usando essa aqui e o melhor é que ela não risca também. Olha como é boa. Aquela outra deixa tudo riscadinho e eu tô vendo muita diferença, principalmente no cheiro também. Nada como uma louça limpa, né, gente? Melhor coisa do mundo. Dei aquela ajeitada na mesa e coloquei as cadeiras pro alto, porque meu ajudante vai começar. Aqui eu tô tirando os pelinhos que ficam presos no pezinho da cadeira. Acabar não indo pro fogão ou sujando alguma coisa. Desliguei ele aqui rapidinho pra comentar uma coisa com vocês. Olha isso. O que me ajuda muito a manter essa limpeza matinal aqui em casa é o robozinho aspirador. Não tem como. Eu indico muito pra quem tiver condições, quem tiver pensando em comprar um, compre. Não pense muito, porque enquanto eu faço outras coisas, o robozinho vai fazendo serviço de limpeza aqui na sala e na cozinha pra mim. Depois eu coloco ele nos quartos, vou trocando de cômodo. Eu só não coloco ele lá fora porque não tem como. Mas se eu pudesse eu colocava lá no quintal pra limpar. Isso aqui facilita muito no dia a dia, otimiza tempo, então ele acaba se pagando muito rápido. E uma coisa que eu tô investindo muito ultimamente são mops. Eu comprei dois. Um já chegou, o outro ainda não, mas eu tô esperando pra mim fazer o teste. E depois eu falo pra vocês se eu tô gostando ou não. O mop que eu comprei, que eu comentei com vocês, é esse aqui, ó. Da Simplô. Que é o mop esponja. Que ele substitui a vassoura, apaio rodo. Ele, tipo, tem um sistema de prensa que aperta esse rodinho. Olha como é bacana. Olha que bacana esse sistema. Aí você coloca essa esponjinha presa na parte de trás e usa ele. Eu quero muito testar. Quando eu testar, eu dou o feedback aqui pra vocês. Mas eu comprei o spray também, só que ainda não chegou. Aí eu vou fazer o comparativo dos dois. E foram os mais indicados por vocês no meu Instagram. Porque eu pedi indicação que eu não sabia qual comprar. Aí eu comprei esse aqui. Pra ajudar na limpeza, além desse mop aqui, eu comprei esse mini mop. Que ele é um rodinho pra pia, pra banheiro, sabe? E é o mesmo sistema. Você vai, usa ele e depois você faz assim, ó. Que na hora sai a água, ele espreme. Então você não precisa ter contato com o pano. Então é muito bacana. Depois puxa. Ele fica assim. Não é muito pequeno, né? É um pouco grande pra deixar em cima da pia. Mas até aqui é diferente. Vou testar também. Depois eu trago o feedback pra vocês. E a última coisa que eu comprei pra me ajudar nessas limpezas aqui de casa foi esse espanadorzinho. Olha que bonitinho. Mas calma aí que ele é retrátil. E olha o tanto que ele estica. Estica 70 centímetros. Isso aqui também é ajudando muito. Porque aqui em casa a gente tem esses bois aqui. Tem quadros aqui em cima. Tem uns armados. Então eu uso bastante pra limpar esses cantinhos. Eu limpo também aqui, ó. Uma sanca. Tudo nessa sanca de gesso. Então esse espanadorzinho aqui tá salvando. Cês não tem noção. E eu vou deixar aí o link na descrição. Então compensa muito investir. E ele dobra também, ó. Então se você precisar usar num cantinho, ele vai. Então esse daqui tá sendo uma mão na roda pra mim. Além da nossa cozinha, o banheiro é um dos lugares que eu gosto de organizar pra começar o dia. Onde o nosso tá bem bagunçadinho. O espelho. Gente, o espelho tá todo sujinho. Então eu gosto de fazer essa limpeza pra deixar a casa em ordem e a cabeça em ordem também. Porque parece que casa bagunçada bagunça a cabeça da gente. É incrível. Então vou dar uma organizadinha aqui na pia. E uma forma que eu encontrei de manter a limpeza do nosso banheiro foi deixar um pacotinho de lencinho umedecido nele. É tão prático que deixa tudo limpinho e cheiroso. Essa é a melhor parte. Passo até no espelho. Eu dei uma organizada aqui no banheiro. Vocês viram, né? Aqui ficam os nossos produtinhos. Como a gente não tem armário aqui embaixo ainda, fica dessa forma. Então não tem muita coisa pra arrumar. Eu já lavei o banheiro esses dias. Ainda tá no prazo. Acabamos de almoçar e agora eu vou começar a fazer uma limpeza aqui no nosso fogão que tá bem sujinho. Eu começo passando uma esponjinha mesmo com detergente. Depois eu venho com um produto pra dar brilho nele. Vou mostrar pra vocês qual produto eu tô usando agora e eu tô gostando muito. Pra dar brilho eu tô usando esse aqui, ó. Azulinho, brilho inox. Gente, fica muito bom. Passo no fogão também, no micro-ondas. Também esse aqui, ó. Mas dá pra usar o óleo de peroba também. Gente, acabei de recolher as roupas. Vou tá dobrando aqui agora pra guardar no guarda-roupa. As nossas roupas ficam lá no outro quarto. Aqui a gente tem uma cômoda, mas a gente guarda só algumas coisinhas. Peças íntimas, meia. As coisas que a gente precisa com mais frequência, tá? Mas agora essas roupas assim, camisa, blusinha, short. Tudo é no guarda-roupa no outro cômodo. E assim, eu tenho que fazer isso. Recolher a roupa e já dobrar. Pra ficar livre mesmo. Porque roupa é uma coisinha que eu tenho um pouquinho de dificuldade de manter organizada. Então a melhor forma que eu encontrei foi arrumar no mesmo dia. Assim que eu recolho. Se eu não tiver tempo, eu dobro na parte da noite. Mas assim que eu vou tentando manter a organização. E deu pra ver que eu não passo as roupas, né? Eu deixo pra passar na hora que a gente vai usar. Então se o Túlio quiser usar uma blusa, ele passa na hora também. Gente, vim finalizar o vídeo e mostrei pra vocês um pouquinho os cuidados que eu tô tendo com a nossa casa. O que eu tô usando pra otimizar o meu tempo também. Nesses cuidados. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho. E se vocês gostarem bastante, comentarem muito nesse vídeo. Se for um conteúdo que interessa vocês. Eu posso estar fazendo um vídeo de faxinão pesado aqui em casa. Jogando água. Porque eu gosto de jogar água em tudo. Gosto de jogar água no chão, esfregar. Aquela coisa mesmo. Deixar tudo pro alto. Então deixa um comentário aqui se você quer esse vídeo. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pra quem assistiu. Muito obrigada pela companhia hoje. E pra quem quiser me acompanhar lá no Insta também. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!